Acabou-se o que era doce, pessoal! Hoje é quita-feira. Tudo aqui é o dia. Não falei do dia na ida, não falei, esqueci. Agora que eu lembrei. Hoje é dia 5 de setembro de 2019. Estamos aqui na porta do hotel CTC em Caldas Novas. Meio dia 25, estamos programados para sair daqui 14h30. Vamos parar novamente em Ribeirão Preto. Vamos dormir lá. E amanhã seguimos para o Rio de Janeiro. Eu fiz a compilação dos vídeos vindo para cá. A vinda. E agora eu vou fazer a volta. Para vocês verem mais ou menos qual o tempo de viagem. Claro que daqui até Ribeirão Preto é umas 5h e pouco, 6h até mais rápido. Vai dar para entender melhor a distância de Ribeirão para lá. Como é longe, como é difícil. Falou? Até mais e boa viagem para nós aí. Para mim e para o Miranda que está ali sentado no banco motorista. É isso aí pessoal. É isso aí pessoal. 13h35. 1h35 da tarde. Iniciamos a jornada agora. Sentido Ribeirão Preto. Passar a noite lá. E amanhã partindo direto para o Rio de Janeiro. Eu agora fiz esse dever com o amigo Miranda. Tomamos banho de piscina para caramba. Piscina de água quente. Show de bola. Aproveitamos bem pela champra. Agora a gente vai seguir pelo caminho afora aí. Boa viagem para nós. Bora. Tchau. 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 Fala galera. 17h15, ou melhor. Estamos aqui em Uberlândia. Vemos uma paradinha aqui para o pessoal ir no banheiro tomar um café. Nesse posto aqui, é um posto grande Que tem tipo uma parada Não é uma parada de ônibus Mas tem tipo um shopping ali atrás bacana O pessoal está tomando Seu cafezinho E tal Daqui a pouquinho nós já estamos saindo Daqui a pouquinho a gente chega em Ribeirão E amanhã Rio Até mais Fala pessoal Chegamos No Hotel Nacional Inn Aqui em Ribeirão Preto Agora são 20 horas e 45 minutos Saímos de lá cerca de Um e meia da tarde E agora chegamos aqui Para dar aquele descanso Amanhã de manhã Estamos partindo para o Rio Se Deus quiser será uma boa viagem Falou galera Obrigado por vocês acompanharem Meus vídeos e a minha viagem Tá bom? Tamo junto São 7 horas da manhã Estamos começando o embarque Aqui em Ribeirão Preto Sentido Rio de Janeiro Graças a Deus passamos uns dias lá Naquele hotel CTC lá em Caldas Novas Aproveitamos aquelas águas quentes E agora vamos dar a maior Pernada que é daqui para o Rio De Caldas Novas para cá Deu 400 e poucos quilômetros Quase 7 horas de viagem E agora serão aí Nem sei lá quantas horas Quando chegar na garagem Eu vou falar Chegamos na garagem E vou falar a hora E vocês vão ter uma noção mais ou menos De quantas horas são De Ribeirão Preto para o Rio Valeu? Segue na viagem aí Nas paradas eu vou mostrando aqui Vambora Tchau, tchau Agora são 10 horas e 35 Temos uma paradinha aqui No restaurante Morro Azul Aqui na rodovia A uns 100 quilômetros De Jacareí aproximadamente Mas eu creio que a gente vai dar Mais uma paradinha em Jacareí Para de fato almoço Esse horário é muito cedo para almoço Bem capaz de a gente parar mais na frente E aí vocês estão seguindo a viagem E acompanhando comigo O retorno de Caldas Novas Falou? Vão acompanhando aí Até mais Bom pessoal Agora são meio dia e 20 Meio dia e 20 Estamos aqui na Churrascaria Gramado Aqui na Via Dutra A altura de Jacareí Agora a gente vai comer aquela comida Vamos almoçar Eu vim dirigindo lá de Ribeirão Preto até aqui Aí agora o Miranda vai tocar Até o Rio Até onde der para tocar Mas eu vou tentar ver se eu pego Na Serra das Arajas Para fazer mais um videozinho de serra Para vocês acompanharem aí Falou? Vamos comer? Vambora? Vamos lá Bom pessoal Chegamos agora na garagem Pode ver aí Esse barulhinho que vocês estão ouvindo Aqui o carro está sendo abastecido Agora são 1 hora e 35 minutos Saímos lá de Ribeirão Preto 7 e meia da manhã E agora 1 e 35 Chegamos aqui na garagem Tá? Bora aí Imagina Olha quantas horas de trabalho Aqui ó Mais uma vez ó A cara de derrubada E nós pegamos um trânsito Daquele brabo Miserento Chegando no Rio de Janeiro Na Avenida Brasil Na Dutra Avenida Brasil Tudo parado E aí pegamos a ponte Rino Terói Toda parada Fomos até É Búzios ali Viemos descarregando o pessoal Mas graças a Deus Chegamos bem Tudo tranquilo Na Santa Paz De 7 e meia Da manhã Até 1 e meia 1 e 35 da manhã Você vê como é que é Ribeirão Preto Por Rio é muito chão Fora esses engarrafamentos Todo Complica Valeu Até mais Obrigado vocês Por acompanhar o meu canal Se inscrevam no canal Comente a vontade Aí Eu vou colocando Um compilado De tudo Que foi feito Nessa viagem E vou finalizar Para vocês aí Tá bom Agora eu vou dar Uma descansadinha Porque ninguém é de ferro Um grande abraço Tchau, tchau